Olha, o verão começou oficialmente ontem e com as altas temperaturas é preciso, é claro, redobrar os cuidados. Temperatura subindo, aquela vontade de ir na praia, o sol no céu, a brisa na cara. O verão a estação mais esperada pelo Gustavo e por todo mundo. É a mais esperada como também a mais gostosa de usufruir. O verão é a época certa para curtir uma praia, aproveitar, passear, conhecer lugares novos. Mas também é a época em que a gente precisa ter mais cuidados, tanto com a alimentação quanto com a pele. Afinal de contas, com esse sol todo e esse calorão, a gente acaba perdendo muito líquido e fica muito exposto a grandes problemas. O Carlos Eduardo, a nutricionista, explica que nessa época o cuidado tem que ser redobrado com a hidratação. Então, para isso, uma ingestão de água de 30 a 50 ml por indivíduo, por quilograma de peso, tem uma ingestão adequada de água. Alimentos que favoreçam esse percentual grande com riqueza de água, como o abacaxi, o melão, o abacate, a laranja, o kiwi. São excelentes fontes, com um percentual de água gigantesco. Mais sol, mais pele exposta, mais riscos também. Use protetor solar. Reaplique esse protetor solar que seja adequado para a sua pele. E se a sua pele tem uma tendência a manchas, é indispensável um protetor solar com coco. Hidrate-se, tome bastante líquidos. Águas, sucos, água de coco. Use um hidratante, creme facial e corporal.